Hello minha gente! Em clima de festa junina eu trago pra vocês uma receitinha muito especial de canjica de doce de leite, feito com doce de leite e leite condensado. Confira no vídeo como é fácil de fazer essa canjica. Eu vou utilizar para a receita canjica branca. Então eu vou deixar 300 gramas de canjica branca de molho por 12 horas. Após as 12 horas é só escorrer a água do molho e levar a canjica com uma nova água na panela de pressão por aproximadamente 30 minutinhos. Tá gostando da minha receitinha de canjica de doce de leite? Aproveita e já deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana a gente posta aqui uma receitinha nova pra você. Agora que a nossa canjica já cozinhou, é só escorrer a água do cozimento e levar em uma outra panela a canjica já cozida com 1 litro de leite, 300 gramas de doce de leite, 200 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite de caixinha, nata ou creme de leite fresco. Agora a gente mistura muito bem antes de ligar o fogo e aí é só deixar cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 40 minutos, mexendo de vez em quando pra não queimar. Tá prontinha a nossa canjica. Agora é só esperar ela amornar um pouquinho e já pode servir. Essa foi a receitinha de canjica de doce de leite. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.